é aqui que ele mora essa porra é aqui mesmo capitão é aqui? é aqui positivo mas não deu para não é o grande capitão agora é grande de altura ou de largura? rapaz disse que ele tem dois metros de altura o de largura eu já não sei tem isso aqui essa porra ó vai vem vem vai 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 estou dentro capitão vem 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 oxe vem e aí e aí bora assuntividade ele tem que estar aqui ó tem que estar aqui hein não tem para ele fugir capitão bola grande aparece a bola grande calma que ele pode estar aí dentro também é água é água é água coxete é uma criança capitão é uma criança aqui dentro é está chorando deixa eu ver aqui rapaz esse aqui porra tamanho do mulato porra é grandão ele será que é filho do grande hummm ai deve estar com fome hein é quando chora assim capitão é quando está com fome tem que botar para mamar né quer mamar tio hummm e aí ele sabe respondendo quer mamar tio hummm hummm rapaz será que ele está chorando capitão criança cheia de cabelo já essas crianças de hoje né velho é parece um gaiamum rapaz que misericórdia estamos botando estamos botando durante a estona no leite dessa criança rapaz por isso que estava assim ó para ninguém ver ó cadê minha mãe deixa ele aí deixa ele aí deixa ele aí bola para cima para ver se tem algum cuidado deixa ele aí e aí olha o mulatão aí olha o mulatão ai não bota a mão na cabeça rapaz é treinado é filho do grande mesmo olha o tamanho dessa frada olha o tamanho dessa frada lá também tatuagem oxe cabelo ou ouro rapaz essas crianças já vem já com o DNA da pessoa né se a pessoa já tem tatuagem nasce com tatuagem não não será capitão o que? que a gente não prende esse menino corre a gente não trabalha no juizado menor não irmão a criança quer correr quer se divertir vá meu filho vá vá desgraça lá menino aí rapaz vou se divertir tá bom então vai 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 vai